Oi gente, tô aqui hoje pra responder então a tag meu cabelo. Essa tag foi criada pela Thelma Sgan, eu acho que é assim que falou sobre o nome dela. E então vamos lá, vamos responder as perguntinhas. A primeira pergunta é, qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Meu cabelo é misto, né, porque ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Se eu ficar sem lavar mais de dois dias, meu cabelo fica insuportável de oleoso. Eu tenho que lavar um dia sim, um dia não, pra poder aguentar ele, porque senão é problema. Pergunta número dois. Defina basicamente como é o seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc. O meu cabelo, ele é... ele é volumoso. Ele tá desse jeito porque eu dei uma secada com o secador, mas eu não fiz chapinha, não fiz nada. Ele é um pouco mais ondulado do que isso, se eu deixar secar ele naturalmente, ele fica com umas ondas. E alguns fios rebeldes, mas ele é misto. Tem fio mais grosso e tem fio mais fino, é uma mistura. Aqui no meu topo da cabeça, os fios são mais grossos. Na lateral, aqui a parte de baixo, é mais fino. Aqui é intermediário. A minha franja é mais entrelisa, bem na beiradinha aqui, tem uns fiozinhos meio rebeldes, né? Mas no geral, assim, é um cabelo misto e um pouco de ondulação ele tem. Qual a cor natural? A cor natural, meu cabelo é castanho claro. Eu pinto de castanho médio, que já tem uns cabelinhos brancos aparecendo, né? Então não tem como não pintar o cabelo. Mas assim, não tem muita diferença dessa cor pro meu tom natural. A tinta é bem próxima da minha raiz. Minha raiz é um pouquinho só mais clara. Mas esse tom é o que mais chegou próximo do tom do meu cabelo. E eu tenho restinho ainda de californiana nas pontas, que inclusive eu preciso dar uma retocada. Basicamente, essa cor aqui chega bem próximo da minha cor natural. Você tem algum tipo de química nos cabelos? A única química que eu tenho hoje é a tinta, né? Na verdade não é nem tinta, ele é um tonalizante. Pergunta número 5. O que você mais gosta em seus cabelos? Olha, o que eu mais gosto no meu cabelo é que ele é bem maleável, assim. Pelo menos aqui. Eu moro nos Estados Unidos e aqui o clima, como é mais seco, ele fica mais maleável. Não tem muita umidade. Então, se eu fizer uma escova ou se eu enrolar ele, ele fica. Ele permanece do jeito que eu deixei ele, do jeito que eu arrumei. Então, eu considero isso uma qualidade. Pergunta número 6. Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Deixar ele mais liso. Apesar que cabelo muito liso também não dá pra fazer muita coisa, né? Como cabelo muito crespo também é difícil de domar. Olha, eu na verdade tiraria a oleosidade da minha raiz. Essa é, acho que é o grande problema no meu cabelo, é a oleosidade na raiz, que eu não suporto. Então, essa seria a mágica. Pergunta número 7. Está planejando alguma mudança, cortar, alongar, colorir, alisar? Eu acabei de cortar, fiz até um vídeo de como eu corto meu cabelo em casa. Então, eu já cortei. Agora, modificar a cor eu vou só melhorar, aumentar mais as minhas californianas. Porque depois do corte sumiram praticamente quase tudo. Só sobrou um pouquinho na ponta. Então, eu vou fazer a minha californiana no comprimento, na parte mais de cima aqui. Na parte de baixo eu não quero pegar, porque senão destrói mais onde já está claro, né? Pergunta número 8. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Eu acho que existe cabelo bonito sim. Tem gente que não faz nada no cabelo, não cuida, não faz nenhum tipo de hidratação. O cabelo é lindo, não deixa de ser lindo. Aqui tem muito indiano, aqui nos Estados Unidos. Pelo menos aqui no Texas tem muito indiano. Gente, como tem indiano? E o povo de cabelo bonito. As mulheres têm, assim, não são todas, né? Porque algumas têm o cabelo mais ondulado e tal. Mas tem muitas indianas de cabelo lindo, assim, liso, que você vê. Elas nem se preocupam com o cabelo. Dá pra ver que não tem. Dá pra ver que elas não estão nem aí pra cabelo. E pelo jeito delas de ser, né? Da cultura delas. E elas têm o cabelo lindo. Índios, né? Os índios lá no Brasil, o que que eles fazem naqueles cabelos lindos que eles têm? Não fazem nada. Então, assim, é possível sim. Pergunta número 9. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinho ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? Depende. Aqui onde eu moro, eu não conheço nenhum profissional qualificado. Mas, assim, de eu ir e gostar... Eu nunca fui de frequentar nenhum salão aqui mesmo. Então, assim, aqui onde eu moro, eu prefiro eu mesma cuidar. Então, eu faço hidratação, eu pinto, eu corto, eu faço tudo no meu cabelo. Aqui. No Brasil, já não. Eu tenho a minha cabeleireira. Tenho um outro cabeleireiro que faz a californiana no meu cabelo, que, inclusive, já saiu faz tempo. Essa última californiana foi a mesma que fiz. Mas, assim, lá no Brasil eu costumava ir no salão, fazer corte, fazer tudo. Tingir, tudo, fazia. Até progressiva na época eu fazia. E aqui já... Não, eu mesma cuido. Então, dependendo da região, eu prefiro eu mesma ou nas mãos de profissionais. No Brasil eu prefiro nas mãos de profissionais. Pergunta número 10. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram em seus cabelos? Conte. Já. Esse mesmo cabeleireiro que faz química no meu cabelo no Brasil, ele fez um corte no meu cabelo. Eu tava lá no salão, né, já tinha acabado de fazer minha californiana, minha progressiva tava lindo, cabelo comprido, enorme. Falei, ah, vou aproveitar que tô aqui e vou cortar, né. Porque minha cabeleireira na época tava doente, já não tava trabalhando. Então, eu aproveitei que eu tava lá e já vou cortar com ele. Ele acabou com o meu cabelo. Ele deixou a californiana que ele tinha acabado de fazer toda picotada. Eu fiquei parecendo um tigre, porque ficou o meu corte todo... Eu gosto de cortar desfiado. E, inclusive, eu perguntei pra ele se ele cortava com lâmina. Ele falou que não, que só com tesoura, arrepicava com a tesoura. Então, eu falei, tudo bem, né. E aí, ele foi repicando, repicando do jeito dele lá e ficou tudo malhado. Porque a californiana aqui ficou mais curta, a parte de cima ficou curta. Aparecendo o escuro da parte de baixo do cabelo e depois nas pontas. Resumindo, ficou horrível, parecendo um tigre, o cabelo todo malhado, horroroso. Depois que ele cortou meu cabelo, eu tive que correr pra um outro salão. Saí de lá quase chorando. Não falei nada pra ele, né. E fui pra um outro salão, pedi pra moça do salão arrumar. Tentar dar um jeito no desastre que ele fez no meu cabelo. Eu fiquei meses andando de rabo de burro, gente. Tinha acabado de fazer minha californiana, achando que, né... No fim, fiquei com o cabelo preso, de rabo de burro, por meses. Ia trabalhar de cabelo preso. Pergunta número 11. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa o seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Produto que deixa o meu cabelo melhor... Na verdade, eu acho que eu já fiz vídeo falando... Eu fiz um vídeo falando sobre produtos de cabelo. Acho que foi na... Como da Abrilha nos Cabelos. E eu tenho um creme que é... É um creme restaurador, na verdade. Da Vitabelle. Ele é restaurador? Acho que é o restaurador. Eu mostrei no vídeo. E eu também comprei um da L'Oreal, aquele Advanced... Ah, eu vou pegar pra vocês verem. Então, são esses dois aqui que eu tenho usado. Tenho gostado bastante. A linha é Advanced Hair Care Total Repair Extreme. Na verdade, esse aqui é reconstrutor capilar. Então, ele deixa o cabelo mais grosso. Isso é pra quem tem cabelo descolorido, né? O cabelo vai ficando fino. Então, o cabelo é aquele cabelo bem lortingido. O cabelo fica raro. Perde muita massa. Então, ele repõe essa massa. E eu tenho usado ele pro que... Das californianas, né? Pra poder também repor essas pontas muito finas. Que vai ficando uma coisa bem estranha. Cheio de ponta dupla. Então, californiana detona. Como eu vou fazer novamente, por isso que eu comprei essa linha. Eu comprei há pouco tempo. Nada fora do normal, né? Não é nada assim. Nossa, nunca vou deixar de usar, porque... Essa linha tem vários... Esse aqui é o reconstrutor, mas tem reparador. Tem vários. Então, eu tenho usado e tenho gostado. Assim, não tem nada que eu abra a mão. Eu não abro mão do meu óleo da... De Oiko. Vou pegar. Esse daqui é o meu reparador de pontas. É da Oiko. E... Toda vez que acaba, eu compro outro. Porque ele é muito bom. Ele não deixa o cabelo oleoso. Fica bem macio o cabelo. É um serum, né? Que deixa o cabelo mais macio. Com mais brilho nas pontas. Principalmente pra californiana, é ótimo. Então, esse é o segundo produto. Na verdade, o terceiro, né? Porque primeiro eu falei do meu creme da Vitabelly. Tenho esses dois shampoos e condicionador que eu não tô usando. Tô gostando bastante. E o meu reparador de pontas da Oiko. A última pergunta é... Cabelo inspirador. Cite uma ou mais famosas que você se identifica em relação aos cabelos. Um cabelo inspirador que eu acho é o da Gisele Bündchen, né? Acho que isso é unânime. A maioria das mulheres acha um cabelo dela lindo. Outra que eu acho também bem lindo é o da Giovanna Antonelli. E eu acho que, assim, que vem em mente... Acho que é só. A Giovanna Antonelli, ela... Toda vez que ela muda o cabelo, fica lindo, né? Não sei o que acontece. Ela muda, fica lindo. Aí ela muda de novo, também fica lindo. Então, eu acho lindo o cabelo da Giovanna Antonelli e da Gisele Bündchen, óbvio. E é isso. Essas foram as perguntas e as minhas respostas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho